Elma Aveiro anuncia que está a contratar para profissional, vem fazer parte desta linda festa. Elma Aveiro vai estar em Roma, Itália, com o seu Facion Show e está à procura de uma equipa para fazer parte do projeto. A irmã de Cristiano Ronaldo é a organizadora e anfitriã de mais um projeto de moda. Elma Aveiro recorreu às redes sociais para promover o seu mais recente desafio profissional. A empresária deixou os contactos para possíveis colaborações. Queres fazer parte desta aventura que é nosso roubo a facião sob elma? Com muito glamour, elegância, animação, sofisticação etc., começou por questionar. Queres ser um de nossos colaboradores, patrocinadores, designers, modelos entre em contacto e vem fazer parte desta linda festa. Contacto 933.361.098 Acrescentou Ora veja, https, 2 pontos, barra barra, www.instagram.com.pcm4i7l.com.